Tomamos uma decisão, depois de um amplo diálogo com a Fraport, de poder avançarmos além daquilo que já estava planejado. A partir agora do dia 21 de outubro, que será reaberto a primeira etapa do aeroporto Salgado Filho, nós estamos autorizando a partir de amanhã a retomada da venda das passagens aéreas para o estado do Rio Grande do Sul, para o aeroporto Salgado Filho. Serão 128 voos diários que estão sendo autorizados para a venda desses voos, o equivalente a mais de 900 voos semanais, ou seja, 128 voos diários que representam em torno de 900 voos semanais, o que equivale a mais de 3 mil voos por mês. Então, isso vai, sem dúvida alguma, acelerar a retomada da economia do estado do Rio Grande do Sul. Essa é a primeira fase da operação da retomada do aeroporto Salgado Filho, a pista de 1.700 metros. E a segunda etapa da reabertura do aeroporto será agora, em dezembro, mais 1.500 metros de pista, no montante de 3.200 metros. Ou seja, em dezembro, o aeroporto estará 100% reaberto para a população do estado do Rio Grande do Sul, com a retomada de voos nacionais e voos internacionais. Antes da enchente, nós tínhamos cerca de 1.300 voos semanais. Então, nós vamos retomar a operação com cerca de 70% daquela operação normal que nós tínhamos antes da enchente. Há uma expectativa muito grande, especialmente o setor do turismo, da Serra Gaúcha. Os operadores de turismo, por exemplo, eles não podem começar a vender os pacotes do Natal Luz, de Gramado, de toda a programação do final de ano, sem que as empresas comecem a vender as passagens. Nós começamos a movimentar toda uma cadeia de turismo, de eventos, toda uma nova perspectiva de retomada da atividade econômica do estado, que ocorre a partir deste anúncio, que é um anúncio extremamente positivo, porque ele é mais do que nós estávamos esperando. Então, o governo federal, que chegou a ouvir pessoas falar que o aeroporto reabriria em março do ano que vem, outros queriam que o aeroporto só abrisse em dezembro, com 100% funcionando, graças ao trabalho do ministro Silvio, do ministro Rui, do nosso trabalho, nós vamos conseguir reabrir em outubro, com 70% do aeroporto funcionando.